Olá, meu nome é aqui, meus putos do Aço, mas já para mais um vídeo, estou a ir ter com o nosso amigo Nelsinho, aqui já com uma caixinha da Auto Parts, porque vamos fazer uma intervenção aqui no meu Passat CC, Nelsinho que vocês já conhecem, já fizemos lá alguns vídeos e o homem é 5 estrelas, então o que é que se passa com o Passat CC? Como vocês estão vendo no título, está sem AC, e para mim um carro destes tem que ter AC, qualquer avaria que tenha eu tenho que arranjar, porque aí não me cabe na cabeça ter um carro deste tipo sem AC, uma coisa é G40, XSI, dessas tranquitanas, agora estes carros, pá, tem que ter AC que isto é para viagem, e o meu AC morreu, não sei se é compressor, não sei se é radiador, não sei se é aquele tubinho que tem do lado do radiador que quer dizer como é que ele se chama, o que acontece? Vamos trocar tudo, e como ele me disse bem, e eu também sou dessa opinião, eu sugeria para trocar, pá, mal vale juntar dinheiro e trocar tudo, só temos a mão de obra uma vez, porque desmontar e montar, não é, desmontar e montar, não é, estamos aqui a investir em mão de obra desnecessariamente, então preferi mandar vir tudo, já vos vou mostrar as peças da Auto Parts Logística, e vamos fazer aqui a montagem, e agora vocês dizem, pá, Yuri, já levaste o truque, o carro afinal estava bom, o seguidor enganou-te e tal, não, malta, uma das coisas que vocês têm que ter em mente é que as coisas estão boas até variarem, e efetivamente eu lembro-me de quando o rapaz mostrou este carro, quando eu fui ver este carro ao Montijo, eu experimentei AC, experimentei tudo, estava tudo a funcionar e fazia fresco, e agora ainda faz, o que acontece? Se eu andar assim em estrada, o carro consegue fazer algum fresquinho, mas se eu tiver parado ligar o AC, tipo, nem atraca, não faz frio, não faz nada, está aqui qualquer coisa que não está boa, pá, deve ser o compressor, mas eu não vou arriscar, uma vez que vou mexer, vou trocar o radiador e o compressor. Mas já falamos melhor nisso, eu estou aqui a chegar mesmo ao anelzinho, já vamos desmontar, já vamos ver o material, já vamos ver o que é que se passa, mas quero que vocês tenham só em mente que, às vezes os carros estão bons e haveria qualquer coisa, agora, por acaso eu falei com o rapaz que me vendeu o carro, contei-lhe a situação e ele disponibilizou-se, disse, pá, Yuri, isso não estava assim, mas assumo aqui um bocado, me é a culpa e a gente faz aí, racha aí ao meio e eu juto na reparação, coisa que eu disse, não, não, não só estou-te a dizer, para conhecimento e porque a gente, além de termos feito este negócio, passámos a falar de algumas coisas, de carros e tal, falamos normalmente e eu só lhe contei naquela, pá, olha, aconteceu isto, mas sem stress, tanto que está aqui tudo, o material novo, não há espiga nenhuma, pá, sei perfeitamente que isto estava bom e que é coisas que podem variar, a gente tem que ter noção, compra um carro usado, um carro com 5, 10, 15, 20 anos, o que é que seja, as coisas não são eternas, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos mostrar as peças e vamos começar a desmontar o CC e pôr isto a fazer fresco! Tchau! 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 despistado. Se este sintoma neste carro, quando aparecer outro cliente com o mesmo sintoma, já temos uma ideia se era do compressor, se era do radiador. Uma vez temos aqui as duas peças, então pronto, vamos fazer primeiro a descarga e depois montar o compressor. Fique por aí, vamos filmar tudo, comentar tudo e depois o Nelson vai dando aqui umas laraxas que ele é que percebe disto, eu sou algarro da culpa. Vai, bora lá! Malta, nós começámos a desmontar e montar, o Nelson quer deixar aqui uma dica, até lá como é que alertou-se sobre isto, que é? Passa a explicar, meu jovem. Compressores novos trazem sempre óleo lá dentro, mas nunca trazem a quantidade indicada. Vem com óleo só para ele não vir seco, então convém sempre fazer isto, que é retirar o óleo que está dentro do compressor, depois fazer a medida certa e voltar a encher antes de montar. Há pessoal que gosta de, depois a máquina carrega diretamente o óleo no carregamento. Eu normalmente até faço assim. Faço cá fora. Faço logo cá fora. Estes compressores normalmente vem sempre com o bojãozinho de enchimento. E assim, cá fora também está logo acessível. E a gente consegue ter a certeza absoluta da quantidade de óleo que estamos a inserir. A máquina, por exemplo, está a inserir o gás, aquilo que trabalha com umas balanças, cai-lhe a dar um toque, cai-lhe a gente a dar um toque, sim, já não vai certo. E desvelou logo ali a balança e pode não inserir a quantidade certa. E assim a gente tem a certeza absoluta que vai o que é necessário. E assim a gente tem a certeza. E assim a gente tem a certeza. E assim a gente tem a certeza. Agora, o compressorzinho no sítio, está cá já, já cá mora. Já lá mora. O Nelson está aqui a montar a tubagem para fazermos a carga, pronto, a primeira carga para ver aquele teste que a gente tinha falado. É fácil de fazer por etapas só para termos a certeza do que é que é. Temos aqui o compressor velho que, segundo o Nelson, diz que está cheio de cão. Está cheio de cão, confere. Se ela não descravo lá dentro, porque esta não é de embreagem, isto é uma pali só de vibração. De qualquer forma saiu, temos um novo, vamos à carga e ao teste. A ver se o problema era só daqui, o radiador a gente troca sempre na mesma. Sim, troca sempre. Já cá está e até convém, num compressor novo, convém trocar o filtro. A gente optou pelo radiador inteiro. Mas assim, futuramente, se a malta tiver um problema destes, já se consegue tirar aqui uma triagemzinha. Olha, compra só o compressor que em princípio fica bom. Exato, aqui a situação é mesmo essa. Normalmente, os diagnósticos, consigo chegar a uma conclusão... Mais certa. Mais certa. Neste caso, e já não é a primeira vez que apanho um sintoma destes, é um bocado mais complicado. Não consigo perceber, portanto, quando faz frio, faz frio bom. Mas demora a fazer. Depois, desligas o carro que já não faz, depois demora a fazer. Quando faz, faz frio bom, é um bocado assim... É um bocado difícil de diagnosticar, porque a nível eletrónico está tudo ok. Valores, erros, não tem... Está tudo ok. Então agora faz este testezinho. E agora vamos assim por etapas, que é mais fácil de... E despistamos aqui. Despistamos aqui, já este, agora. A carga. Vai-lhe gás. Literalmente agora. Literalmente. Literalmente. Bem, malta, estamos aqui já nos testes. Lembrando, ainda sem o radiador, só que o coletivo. Está a descer. E já temos aqui... Ainda é a hora ligarmos isto. Já temos aqui... 13, 12 graus... Está a descer. De frio. Já está a descer. Por bem, Nelsinho, temos aqui... Já praticamente uma... Um despisto feito, não é? Era mesmo o compressor. Que era mesmo o compressor que estava cansado a variar. Ou como a gente queira dizer. Não estava a funcionar corretamente. Só funcionava corretamente em estrada com rotação. Alguma coisa tinha. Alguma coisa tinha, exatamente. Alguma coisa tinha. Aqui pelos manómetros. Estamos ali a ver. Temos aqui o da temperatura e está aqui o homem de estar. Temos tipo valores... Impecáveis. Impecáveis, não é? Já temos frio a pote. Ele agora está a fazer... Ele está a descer ainda. 10 graus. 10 graus. 10 graus. Mais um bocadinho passa aqui o submarino que afundou ao pé do Titania. O frio que está aqui. Ei, há dicas. Já o desreito. O que caralho. Ainda passa aqui pinguins ao caso. O frio que está. Tens de comprar um carro de escola. Exatamente. Temos de fazer. Para andar de carro agora. Olha lá. 9,6. 9 graus, meu. Está mesmo frio aqui dentro. Portanto, malta. Se quiserem arriscar. Pronto. Estes vídeos que serve PSC não. Já podem arriscar só no compressor. E não arriscar logo nas duas coisas. Eu resolvi cobrar as duas coisas. Olha aqui. Estamos a filmar e está aparecendo um vídeo. Pronto. Tem que ser. Está tudo bem? Tem que ser. Não vou. Não vou. Faz parte. Para a malta que queira arriscar só no compressor. Pronto. Já está com mais garantias que pode ser só o compressor. O diagnóstico é como eu estava a te explicar. Grande parte das vezes consigo despistar logo o problema. Na tua situação. Não conseguiste. Não conseguia porque ele não era uma coisa constante. Tanto fazia como não fazia. Os valores não batia certo. Não fazia muito sentido os valores. Então podia ser uma coisa ou outra. Ou outra. Ou o filtro do radiador entupido ou o compressor. Era o compressor. Neste caso era o compressor. Neste caso era o compressor. Olha aqui. Para a malta ver. Continua. Continua a baixar. Oito graus ponto nove. Portanto malta como eu estava a dizer. Estes vídeos servem para que eu gasto dinheiro e vocês não. Ou seja mandem vir as duas peças. E vocês podem mandar vir só uma. Que em princípio era disto. Mas vamos mudar no mesmo radiador. O fabricante dos compressores aconselha sempre 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 a trocar pelo menos o filtro do radiador. Porque o tempo vai entupindo e até vai ajudar com o radiador. Eu tenho certeza que vai ainda fazer mais frio. Fazer mais frio. Mais frio. Mais frio. Bacana. Estamos a oito graus. O ponto quatro ainda está abaixado. Continua a descer. Continua a descer. E depois em andamento ainda desce mais. Pronto malta. Despistado. Compressor pava. O Nelsing resolve. Vamos ao radiador. E agora vamos ao radiador. Vamos lá. Bem malta. Vamos aqui abortar um plano. E eu sei que vai contra tudo o que a gente disse ao início. Mas aqui em conversações minhas e com o técnico. E não há problema nenhum. Porque efetivamente o material estava cá. E já está pago. E estava aqui pronto a montar. Mas. A gente foi à estrada. Experimentar o carro. E está tipo. Cinco e meio. Seis graus. Cinco e meio. Seis graus. Está como nunca teve. E a gente andou aqui a ver. Estar a tirar. Para-choques. Intercooler. Radiador. Desmontar. Tirar o anticongelante. Tirar a frente. Tirar a frente toda. Para trocar uma coisa. Que agora temos a certeza absoluta. Que está boa. E é original. Pá. Desculpem. A gente te indico. Pá. Tivemos um vídeo todo a dizer uma coisa errada. Que era para trocar. Mas não vamos fazer. Eu decidi. Pá. Não vou fazer. Não vou mexer. Não vou estar a desaportar coisas. Que está tudo aqui. Com os apertos de fábrica. E originais. Para estar a trocar uma peça. É porque inicialmente. Que está boa. O aconselhado é trocar o filtro. Pronto. Sim. Esta peça tinha aqui. Que está cá dentro. Eu mandei vir tudo. Eu mandei vir tudo. Eu mandei vir tudo. Eu mandei vir tudo. Eu mandei ouvir o radiador. O radiador pronto. Ele está bom. E este carro não é um carro fácil de desmontar. Está muito. O carro está muito consistente. Está muito bom. Muito original. É pá. Não tem nada partido. Nada partido. Os plásticos estão todos inteiros. É pá. E a gente está a desmontar uma coisa. Boa. Para montar uma coisa. Boa. Não faz muito sentido. É pá. E diga-nos que até não calhou mal. Porque tu vais precisar disto. Estavas-me aqui a dizer que até vais precisar disto. Sim. Com certeza que é igual. Eu tenho um carro de um cliente que vai precisar. E assim olha. Comprar. Tem que pagar e tem. Assim. Pagar e alguém olha. Sim pá. Já pedi. Em vez de estar a fazer o processo de devolução. Pedir a recolha e não sei quê. O amigo Nelson disse para deixar aqui. Porque se for igual a um carro que ele tem ali fora. A precisar no radiador. Se for igual fica-se com este. Em vez de estar a pedir aos fornecedores. E esperar que chegue. Fica já este aqui. Portanto. Faço mea culpa. Mandei vir uma coisa que até estava boa. E dissemos que íamos desmontar. E não vamos. Mas está bom. Não mexe. E realmente é estar mesmo a desmontar muita coisa. Pois. É uma merda que está boa. Intercooler. Ventoinhas. Tem que tirar o anticongelante. O radiador. Epá. Vai-se desmontar em muita coisa. Sem necessidade. Sem necessidade. Não vamos fazer. É que se estivesse a dar uns valores. Os valores das pressões tivessem pouco consistentes. E agora na estrada não. O frio. 5 graus. És maluco. E se o frio não tivesse como está. Epá. Eu dizia. Vamos trocar. Perdemos aqui mais um bocado. E trocamos. Trocamos. Mas não. Com o diagnóstico que está a ser feito. Se a gente fosse a estádio e andasse 10, 12, 11 graus. 9. Agora 5, 6 graus. Esquece isso. Nem dá para andar. Não, não. Não dá para andar. Um gajo. É que passa mesmo o Titanic lá dentro. Não tenho noção. É mesmo muito frio. Então pronto. Encerramos por aqui o vídeo. A gente agora vai fazer o quê? Vamos só levantar o carro para montar o resguardo. O Nelson já me fez aqui uma triagenzinha de coisas que eventualmente, futuramente vou precisar. Tenho aqui já tudo apontado aqui na minha cábula do telefone. Vai-me só fazer o favor de trocar as rodas da frente para trás. Após pneus terem o desgaste mais uniforme. E pronto. Mas o vídeo fica por aqui. Está explicado o compressor à avoria. Era o compressor. Está explicado o porquê. Está explicado porque é que não vamos trocar. Trocar neste caso. É trocar. É trocar. Pronto. Está tudo explicado. Está feito. Não, sim. Já sabem. Se precisarem pôr o pinguins ali a passar. E por causa de Titanic. Olha. Vem aqui. Que o homem. Que o homem trata de vocês. Vai. Vou deixar o link do Nelson na descrição da oficina. Vou deixar o link do material que usámos e do que não usámos. Se vocês podem precisar. Vai estar lá o link. Copiam e colam na Autoparte. Se vêm logo direitinho. Material Santinho. Desta vez não falhei. Não. Impocável. Se chegarem a montar. Vai estar tudo na descrição. Fiquem bem. Um grande abraço. E o mendagás.